Seca Kama Quais países estão preparados para intervir se a guerra entre Israel e o Hamas se expandir? Uma semana após a eclosão das hostilidades entre as forças israelenses e o grupo de milícias palestinas Hamas, a possibilidade de outras partes serem atraídas para a guerra tem sido cada vez mais levantada. O exército israelense já trocou tiros com milícias alinhadas com o Irã nas suas fronteiras com a Síria e o Líbano, sendo estas vistas como as principais áreas onde as hostilidades de longa data podem levar a uma expansão da guerra. O Irã e os grupos de milícias Hamas e Hezbollah e o governo sírio poderiam intervir na guerra contra Israel, enquanto os Estados Unidos e a Turquia são ambos potencialmente susceptíveis de intervir contra os adversários de Israel, caso a guerra se expanda. Os Estados Unidos agiram rapidamente depois que as hostilidades começaram a aumentar no Oriente Médio. E em 11 de outubro, o superporta-aviões nuclear da Marinha dos Estados Unidos, o USS Gerald Ford, foi destacado com seu grupo de ataque dentro da gama de operações em Israel. Além disso, o Pentágono simultaneamente tomou medidas para aumentar a presença das aeronaves de guerra na região, incluindo os caças F-35, F-15 e F-16, além das aeronaves de ataque ao solo e apoio aéreo, A-10. Acredita-se que os destacamentos se destinam principalmente a enviar um sinal forte ao Irã, ao Hezbollah e a outras forças de milícias. Com o aumento das hostilidades em Gaza, acredita-se que o Hezbollah possa abrir uma segunda frente contra as forças israelenses em sua fronteira norte. Procurando aumentar a sua capacidade de intervir rapidamente caso partes além do Hamas intervenham contra Israel, o Pentágono anunciou em 14 de outubro que um segundo porta-aviões com propulsão nuclear, o USS Dwight Eisenhower, foi enviado para a região. A vasta rede de bases americanas em toda a região colocam-na numa posição forte para moldar o equilíbrio de poder num conflito regional. Juntamente com os Estados Unidos, o outro membro da OTAN com uma presença militar muito grande no Médio Oriente, a Turquia, também é considerado susceptível de intervir caso a guerra se agrave, e particularmente se as forças do governo sírio ou grupos de milícias afiliados baseados na Síria entrarem na guerra. Além de Israel, a Turquia é o único ator estatal que se envolveu em operações de combate contra o Hezbollah desde a década de 80. O perigo representado pela Turquia e pelos grupos militantes sob a sua influência é um sério constrangimento à capacidade de ação da Síria, do Hezbollah e de outras partes contra Israel. Além disso, a Turquia continua a identificar a derrubada do governo sírio, aliado do Hezbollah, como um dos seus objetivos políticos. Para além da Turquia, dos Estados Unidos, do Hezbollah e da Síria, a possibilidade de intervenção iraniana num potencial conflito não pode ser descartada, especialmente se os Estados Unidos se envolverem diretamente na escalada de confrontos entre o Hezbollah e Israel. O poder aéreo e os recursos espaciais iranianos, em particular, poderiam desempenhar um papel importante num conflito sem exigir o envio de forças terrestres, com a frota de drones do país considerada de longe a mais formidável da região, e implantando projetos furtivos que provaram ser capazes de penetrar no espaço aéreo israelense. As robustas e significativas capacidades antinavio do Irã também poderão complicar seriamente as operações da Marinha dos Estados Unidos. O arsenal de mísseis balísticos iranianos é também de longe o mais formidável da região e tem alcance em todas as áreas potencialmente afetadas pelas hostilidades, com elevados níveis de precisão demonstrados no passado em ataques contra bases militares americanas. Tal cenário afetaria não apenas a região do Oriente Médio, mas também todo o mundo. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto